Então vamos pegar aqui, cartucho preto para impressor HP, vamos fazer o custo médio, vamos descobrir o custo médio. Estoque atual, 24 cartuchos por 155, certo? 24 cartuchos por 155 unidades, certo? É igual a quanto? 24 cartuchos, 3.720. 3.720, tem certeza? Ok, vamos lá então, agora chegou o ponto da nota fiscal, 100 cartuchos por 155, então entraram 100 cartuchos.